Boa noite a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial do Depois do Surto. Eu sou o Tonelo, como vocês podem ver aí, os convidados já estão aparecendo na tela, todos com as suas respectivas câmeras, menos o Babalu, que está ali com a fotinha marota dele, sensacional também, camisetinha do time, marota. Mas enfim, galera, hoje, nessa edição especial, como eu disse, iremos trocar uma ideia sobre tudo o que vocês querem saber do comitê, da seleção, da Copa do Mundo. Mandem já perguntas aí no chat da Twitch, eu vou ficar monitorando e pegando também essas perguntas para que elas possam ser respondidas, as melhores, claro, não temos todo o tempo do mundo. Mas enfim, para iniciar o programa com o pé direito, eu gostaria, claro, de uma breve apresentação de todos os escolhidos ao comitê, eu acho que é a melhor palavra, iniciando pelo Babalu, pela ordem alfabética, que também faz o que o moleque morre no meio do programa aqui, está doente, tadinho, então já começa a dele, que ele já apresenta. E aí, galera, sou o Babalu, coach da BGH. A gente chega a coach da BD, que a gente trocou de org, deu 29 anos. E é isso aí, estamos trabalhando para levar uma equipe boa aí para a Copa do Mundo e fazer o melhor. Está solteiro? Ah, no momento sim, né? No momento estamos aí na pista para o negócio. Sucesso, vai lá, Coruja. Opa, eu sou o Coruja, eu já trabalhei como caster, atuei como caster no cenário, sou gerador de conteúdo de Overwatch desde o beta fechado, eu acompanho a Blizzard há vários anos e estou aí para ajudar a galera a se envolver com a seleção brasileira. Pocão, vai lá. Bem, galera, para quem me conhece, eu faço conteúdo no YouTube, tá? Olá, sou o MVP da Blizzard, então caso vocês vão lá para o fórum oficial do Overwatch do Brasil, eu vou estar respondendo vocês lá, eu acho que as pessoas que acompanham sabem disso. E é isso, estamos aí. Também sou administrador do Discord do competitivo, caso você faça parte lá, você consegue me contactar por lá também. E lá é uma família, todo mundo brincando o dia inteiro, então eu convido vocês também, que não fazem parte ainda, a fazerem parte, porque é um lugar muito legal. Aí, o pocão já chega me andando jabá, rapaz, o poc é muito gode, não tem como. Mas enfim, para iniciar, sabemos que todo mundo sabia de como ia rolar a escolha para o comitê, ou pelo menos como seria a votação, enfim, como que o processo todo se daria, mas claro que, pelo menos para mim, sempre ficou uma apreensãozinha, pô, será que eu vou ser escolhido para estar ali na lista, pelo menos, dos indicados, será que não vai rolar, etc. Como que vocês receberam esse convite? Mais do que isso, como que foi para vocês saber que haviam sido escolhidos para representar o Brasil no comitê? Eu posso dizer que foi uma surpresa. Todo mundo fala do trabalho que a gente faz, no meu caso, que sou coach, e para mim foi uma surpresa. Eu não esperava realmente em ser chamado, tanto que os meninos do meu time falavam, ah, você vai ser chamado, você vai ser chamado. Eu falei, eu não vou, não vou ser. E é isso, foi uma surpresa, tipo, eu realmente não sabia, Ternelo. Eu não esperava. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo com a votação, que a galera pôde poder confiar em mim, mostrar um pouco do meu trabalho que eu faço com a BGH, que eu quero fazer um pouco na seleção também. Claro, claro. Ah, e querendo ou não também, é aquela coisa, né? Você, enquanto técnico, nem sempre está na frente de uma câmera. Acho que quase nunca está na frente de uma câmera, na real. Não, foi bem poucos campeonatos que eu fiquei. Foi bem poucos campeonatos. E ainda assim, tipo, tem um trabalho essencial. Mas e você, Coruja? Como é que foi? Achou que dava para ir, não dava? Rapaz, eu vou te ser muito sincero. Eu tomei um susto quando eu vi o e-mail. Eu estava na roça. Foi um fim de semana que eu tirei para ficar com minha esposa. A gente viajou na sexta noite. O cara estava cortando o cana, tá ligado? Recebeu o bagulho. Cara, eu vou para a roça, é para isso mesmo. Pego o laranja no pé, as paradas doidas, assim. E aí, eu estava lá curtindo. E o Babalu me mandou uma mensagem. E eu não entendi. Fiquei meio, tipo, what? E aí, eu vou olhar aqui, né? Aí, eu saí olhando e-mail, procurando. Aí, eu vi que tinha sido indicado, cara. E lá não pega internet. Então, tipo assim, eu botava para abrir o e-mail. E aí, ficava 10 minutos esperando carregar. E aí, abria. Aí, eu lia. Aí, tinha que... Cara, eu fiquei desesperado porque tinha que responder. E aí, eu não conseguia responder. Foi uma parada bem louca, assim. Porque eu não estava em casa. Eu não estava com a minha internet. Não estava com o meu PC. Então, teve que ser tudo feito bem nas pressas, assim. Eu não consegui falar com ninguém. Acho que foi só com o Babalu que eu consegui falar no dia. E foi bem puxado. Porque foi uma parada que foi do nada, né? Tipo, eu não sei como foi com vocês. Vocês receberam o e-mail também. Mas foi do nada, velho. Para mim também foi do nada. Recebi o e-mail e já tinha que responder também. Tipo, tudo muito rápido, entendeu? E aí, eu fiquei meio desesperado na hora. Mas, deu tudo certo. Nada. Deu bom pra caramba. Pelo amor de Deus. Vocês deu bom. Eu sou falido. Eu sou indicado falido aqui. E você, Pocão, o que você estava fazendo? Você estava respondendo tópicos importantes de secretos da Blizzard, né? Não, cara. Que isso. Eu estou sempre no fórum lá. Mas, eu só sou um mero plebeu, né? Não sou tão, assim, importante. Mas, cara, eu fiquei muito feliz de saber. Isso mostra que o trabalho está sendo valorizado. E não só o meu, mas de várias pessoas. Das 10 pessoas que foram indicadas, tá? As 10 pessoas não foram indicadas por qualquer coisa. Eles têm o mérito de estar lá, tá? Então, eu respeito todos que estavam lá. E eu fui feliz de ter sido agraciado aí, juntamente com o Babalu e com o Coruja. Mas, assim, eu conheço toda a galera. E eu sei que qualquer um que estivesse na nossa posição teria responsabilidade suficiente para carregar esse título aí, tá? Então, basicamente, isso aí. Mano, você fala muito bonitinho. Dá vontade de apertar, assim. Que isso, cara. Obrigado. Ficou com vergonha, gente. Que delícia, velho. Faz aquele que eu estou com vergonha. Mas, enfim. Qual que é a experiência de vocês no competitivo? O Babalu, a gente sabe que começou como jogador, né, Babalu? Você foi... É, eu no começo, logo no Beto, quando saiu, eu comecei como jogador. E no começo foi na Uranus. Não deu muito certo, porque era um time mais de amigos, querendo ser competidor. Mas não deu muito certo. Depois eu saí, eu fui para o Oversalt, onde a gente jogou alguns campeonatos, se eu não me engano, a gente jogou até campeonatos do Curuja, se eu não me engano. Não sei direito, não lembro. E depois os meninos da BD me chamaram para ser sétimo player. E no meio disso tudo, como todo mundo sabe, eu tenho meu trabalho. Esse é meu segundo trabalho. Então, fica meio complicado conciliar treino com trabalho. Então, eu resolvi virar coach. E eles gostaram da ideia e a gente está aí até hoje, né? Pode crer. E você já tinha esse conhecimento, tipo, avantajado do jogo, digamos? Ou quando você virou coach, você decidiu estudar de uma vez o jogo? Na verdade, a gente estuda até hoje, né? Posso te dizer que assim, eu sou um coach bem barra manager, porque é sempre como eu falo com o meu time. Eu ajudo muito na comunicação, no dia a dia, treino algumas coisas com eles. Vejo o VOD. Então, a minha parte na BGH é mais isso. Ajudar mesmo no que fora do competitivo ainda, tipo, a gente fica o dia inteiro no TS. Rola muita briga. Então, a gente sempre tenta arrumar isso. É meio complicado juntar sete caras no TS o dia inteiro e ficar conversando. E não seria um veterinário vegan. Vocês que conhecem sabem, né? E não são sete caras, né? O pessoal ali, às vezes... Não, é. Explosivo. Era os TS 10, 12 e assim vai. Mas o meu papel é mais ou menos esse mesmo. A gente tira umas semanas pra assistir. Uma semana... Um dia na semana a gente tira pra assistir VOD. E é isso. É mais ou menos isso. Pode crer isso, Coruja. Como que você começou? Como que você veio parar no competitivo do VOD? Então, cara. Eu... Pra quem acompanha aí desde o Beta. Eu comecei fazendo alguns campeonatos de brincadeira no Beta, né? Na época que praticamente não tinha time nenhum. A gente montou o Rei do Abate aí pra tentar criar alguns times, né? Eu lembro que tinha 3TF na época. E aí depois a Monster apareceu. Team Jesus, velho. A Monster. Por favor, Team Jesus. Era uma parada fora de sério, gente. E assim, eu confesso que eu não imaginava a proporção que isso ia começar a tomar. Porque até então eu só tinha participado da organização de campeonatos de Hearthstone. Então eu nunca realmente tinha, vamos colocar assim, participado de um cenário competitivo. Eu realmente gostei. Eu tinha muito a vontade de ter essa experiência. Então eu me arrisquei e criei o Rei do Abate. Investi bastante. O Ist me ajudou bastante. E eu fui obrigado a estudar muita coisa do jogo pra conseguir fazer isso. E nesse decorrer desse caminho, eu conheci algumas pessoas que me ajudaram a aumentar esse aprendizado no game. E aí na sequência, teve aquele campeonato gringo da Gozo pra fazer também. Que se eu não me engano, você e o V7 também já faziam. Sim, sim. Faz tempo, né, cara? Faz tempo. E aí isso me deixou ver um lado do Overwatch que eu sabia que ele tinha sido feito pra isso. Mas eu ainda não tinha visto, vamos colocar assim, jogando o beta, eu ainda não tinha visto como isso poderia ser tão incrível como a gente vê hoje. Esses campeonatos que a gente já viu acontecendo que, cara, a gente vê uma qualidade de game absurda. A quantidade de táticas e estratégias que vão mudando, composições e heróis que vão entrando e saindo de meta. É um jogo muito intenso e dinâmico e isso foi uma coisa absurda que eu percebi no Overwatch. E em determinado ponto eu vi que eu não conseguiria acompanhar, porque como a gente estava até falando em off, eu tomei a decisão de não seguir essa carreira de caster porque eu teria que mudar pra São Paulo, que é onde estão as oportunidades, né? E aí eu resolvi, então, dar encerrado o Rei do Abate, pelo menos por um tempo. Mas ele vai voltar, eu já tenho uma nova proposta, né? Vamos deixar o spoilerzinho. Ó, os morre aqui, tá surgindo. Morre aqui, Perdi. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí já tem uma proposta onde eu não serei o caster, né? A proposta de trazer o Rei do Abate e eu não serei o caster. Porque, como eu falei, até comentei com o Tandelo antes, eu não tenho mais essa ambição de castar um campeonato de Overwatch, mas eu tenho a intenção de ajudar o cenário competitivo a ser fomentado, a ajudar os times a se divulgarem, a tentar ajudar. Porque hoje o que eu tenho, o que eu acho que é de mais valoroso, é justamente essa oportunidade de conectar a galera do casual com a galera do competitivo, porque eu conheço um pouco dos dois lados. Eu acho que seria mais ou menos isso. Sucesso. E, Sepocão, o que você fez do competitivo? Você chegou a jogar, Pox? Profissional? Não, Overwatch não, cara. Eu joguei por um tempo, na época, cara, CS 1.6, 2005, 2006, eu tinha um clã que a gente fazia umas lãs, saca? Só que bem amador mesmo, nada demais. Saudades. E depois eu tive que parar com o jogo, cara, por bastante tempo por causa da faculdade. Você trabalha e só estuda e manda dinheiro tudo do trabalho pra faculdade, vira uma zona, você não tem nada na sua vida, não tem PC, não tem mais porcaria nenhuma. Aí eu fiquei um pouco off dos games e depois eu voltei com o Hearthstone, depois Overwatch, que foi lançado. Aí eu sempre curti ajudar bastante a galera e tal, e resolvi pegar aí a parte do competitivo pra tentar ajudar, divulgar e também fazer a criação de conteúdo, tá? Então, a parte do competitivo mesmo, só tô lá com a galera do competitivo, os times e etc, ajudando a organizar as coisas e vendo bem de perto o que tá acontecendo, né? Afinal, eu não participo lá no interior do competitivo mesmo diretamente, mas indiretamente eu tô sempre ali comendo pelas bordas. Que gostosinho. É isso aí. Quem come quieto continua, não é? Um bagulho assim? É isso aí, é isso aí. É tipo Chapolin, né? Pode crer. E, Coruja, até sobre o que você falou, né? De ter saído do casting, etc. Isso afeta você? Como, aliás, afetar, claro, negativo ou positivamente, mas esse afastamento, digamos, do casting, como que afetou no acompanhamento do cenário competitivo mesmo, que é o foco da seleção, enfim, que é o foco da discussão? Então, eu tenho, assim, cara, eu tenho que estudar o jogo o tempo inteiro, porque o meu canal é focado no Overwatch. Eu monto os guias dos heróis, eu tento conversar sempre com alguns prós para me ajudar que esses guias tenham uma qualidade maior para os meus espectadores. Eu monto alguns tutoriais sobre composição, sobre movimentação de meta, tenho meta report no meu canal. Então, tipo, eu não acredito que a ideia dos especialistas do Overwatch sejam focada só em coach, né? Então, eu acredito que ali estava sendo, a proposta estava sendo colocada, era para que se formassem por três especialistas, pessoas que conheciam o cenário. Eu acho que conhecer o cenário, como o Pox falou, você está comendo pela beirada ali, não necessariamente você precisa estar mergulhado dentro de um time, né? Tipo, eu assisto todos os campeonatos da Apex lá fora, eu assisto os campeonatos gringos, eu assisti os dois últimos, aqui eu acompanho a World Spice toda de perto, com a narração do Neves e do Ishi, que por sinal, afinal, foi absurdo, a gente estava todo mundo lá assistindo, né? Torcendo. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto os players jogando, eu tenho visto alguns até começando a criar canal, e eu até me dispus a vários deles, uma abertura para se eles quiserem fazer alguma parceria, para divulgar o canal deles, porque a galera me pede muito, ah, Coruja, eu queria ver um pró de Reinhardt, eu queria ver um pró de Genji. Genji. Então, querendo ou não, eu tenho que estar, como eu falei, eu tenho que estar bem próximo disso, porque eu não tenho como levar um conteúdo de qualidade para o meu canal, para aquele cara que quer chegar num elo maior possível, se eu não tiver a informação, né? Porque eu acho que é esse o critério de você estar estudando o jogo o tempo inteiro. Eu vou fechar a câmera porque eu não aguento o Poxinho, desculpa, velho. Ele está ali, cara, o Cimeiro também está falando a mesma coisa. Tem cara de trouxa, mano, que porra é essa, velho? Fecha aí, Bago, fecha a câmera aí, senão os caras não vão acreditar, velho, que você está focado demais, velho. Meu Deus. Eu estou focado, gente. Desculpa, vou tampar a boca, tá bom? Ai, meu Deus. Mas, enfim, vocês agora, estando nesse cargo, digamos, de especialista, etc., muda o jeito que vocês acompanham os times brasileiros, no sentido de como que vocês lidam com a pressão de representar milhares de jogadores, e não só representar os jogadores, mas representar o Brasil no sentido de apagar o ano passado, porque o ano passado foi uma controvérsia muito grande e, querendo ou não, o desempenho brasileiro não foi dos melhores. A gente não ganhou nada, basicamente, alguns jogos ali até legais, mas ganhar mesmo não ganhamos nada. E quem não acompanha de perto o competitivo, muitas vezes pode até falar, nossa senhora, o Brasil é um lixo, é isso, é aquilo, não dá o devido mérito, e isso aconteceu, claro, porque o cara não acompanha de perto, ele vai lá ver o Brasil perdendo e ele acha que é ruim. Sendo que o cenário brasileiro não é assim, a gente teve resultados recentes que mostram que o cenário brasileiro é, sim, muito forte. Então, como que vocês estão lidando com essa pressão de ter que representar, ou pelo menos serem os nomes, para representar o Brasil inteiro de overall? Quem que quer ir primeiro? Alguém começa aí? Alguém começa. Deixa eu, então, vai. Deixa eu, então, para não dar risada desses trouxos do chat aí. Pode ir lá, Focão. Pode ir lá. Cara, é o seguinte, a responsabilidade de tancar uma coisa tão importante assim é muito grande, principalmente depois do que aconteceu no ano passado, tá? Quem está rindo aí agora? Agora é o Babalu. Enfim. Eu estou quieto, Jesus. Tá bom. Então, a responsabilidade existe, só que a gente está consciente dessa responsabilidade, e eu acho que todos aqui, inclusive, é o que eu já falei, todos os 10 que foram escolhidos anteriormente, têm total capacidade de gerir isso da melhor maneira possível, tá? Porque o que a gente quer aqui, acima de tudo, é levar o orgulho para o Brasil, entendeu? A gente está aqui para fazer o melhor possível para o nosso cenário, porque não só nós três, mas tem várias pessoas que amam o que fazem, que amam o cenário e quer o melhor para ele. Então, assim, eu tenho muita confiança na gente, muita confiança em vocês também, que vão apoiar o Brasil nisso até o fim, eu tenho certeza, e eu tenho muita confiança na equipe que a gente vai montar, porque o brasileiro, cara, ele tem um senso de inferioridade que às vezes eu me pego chateado em ver isso, porque o brasileiro olha para o gringo de uma maneira, nossa, que Deus, mas aqui dentro, cara, a gente tem jogadores muito, mas muito grandes, da mesma maneira que tem lá fora, só que muitas pessoas não conhecem, tá? O cenário ainda falta se autodivulgar, porque tem muita gente boa aqui dentro e vocês vão descobrir isso da melhor maneira possível, com certeza, tá? Então, assim, confiem na gente, confiem na equipe, que acima de tudo a gente quer fazer o melhor por todos vocês e também para nós, né? Porque essa é uma oportunidade única de fazer o cenário crescer e mostrar que a gente tem força suficiente para bater com qualquer time do mundo. Então, basicamente, é isso. Alguém mais? Tem alguma coisa a acrescentar ao que o menino disse? É, o Pox já... Acho que ele lacrou, cara. Ele lacrou, acho que ele lacrou. Ele tá lacrado. Eu acho que a gente vai fazer um papel legal. Vai fazer um papel legal. A gente tá conversando todos os dias, quase todas as horas ali no Discord. E estamos procurando as melhores opções, entendeu? Para a gente poder levar um time que consiga chegar o mais longe possível. Com certeza, a gente vai fazer muito melhor do que foi o outro ano, porque o outro ano foi um meme, né? É meio complicado, mas a gente sabe que esse ano vai ser muito bom para a gente. Você vai ver. Esse ano, eu acho que, com certeza, eu já posso dar uma palavra que vai ser uns três... Na fase de grupo vai ser 3x0. Olha aí, ó. Pode apostar aí. Coloca na conta do pai. Eita! Olha aí, pode colocar na conta do pai aí que vai ser 3x0, entendeu? Sensacional. E você falou da conversa, né, de vocês três. Como que estão sendo essas conversas e mais do que isso? Tá rolando um contato com os jogadores em relação à entrevista com os caras, falar de repente, ou se você for, você vai agir como ou algo assim? Até, sei lá, seletiva ou qualquer coisa do gênero? Ou vocês três estão conversando para decidir o time entre vocês três e depois só divulgar esse time e vai ser isso e já era? A gente tá conversando entre a gente, né, pra gente entrar no consenso e levar um time. Depois cada um vai escolher alguém que quiser ou a gente tá aberto para várias opções de role e a gente vai decidir e vai levar um time inteiro ou depois formar o equipe. Eu acho que o mais importante é que desde o princípio, cara, desde o momento que nós três fomos selecionados e a gente montou o nosso papo entre nós três, eu tenho percebido que o pensamento de nós três ele tá muito alinhado, né, tipo, a gente tem uma mesma visão do que é possível, do que a gente entende do cenário e do que a gente espera vendo o cenário lá de fora e o que eu achei mais legal, eu não sei se eles vão concordar comigo, mas desde o princípio a gente tem, vamos colocar assim, toda vez que a gente apresenta uma peça para encaixar nesse quebra-cabeça todo até, né, a classificatória e etc, até realmente começar o Mundial, toda vez que a gente pega uma peça para encaixar nesse quebra-cabeça e a gente não tem muita dificuldade de procurar o lugar que ela tem que encaixar, a gente tem um diálogo muito aberto e claro e o que eu achei mais legal nessa experiência que eu tô tendo com o Babalu e com o Pox é que acho que a gente tem a cabeça muito aberta e a gente sabe absorver o que vem do outro, né, tipo, a gente fala, eu acho isso aqui legal, isso aqui legal, a gente pondera e, pô, legal, encaixa, eu acho super coerente e eu acho que é isso aí, então eu não tenho visto aquela coisa de, tipo, ah, eu não concordo e bato o pé, sacou? Tipo, é, pô, eu não concordo, mas vamos bater um papo? Aí a gente bate um papo, isso é legal, então, beleza. Então, resumindo, eu acho que, como eu falei no começo, a gente tem um pensamento muito alinhado e as coisas têm ficado muito consistentes, assim, ao longo do caminho que a gente tá fazendo e eu tenho gostado bastante. legal. Cara, o Corujo já tem toda a razão e ele foi muito feliz em falar isso, porque é incrível como a gente chegou pra conversar e todo mundo tava pensando igual, saca? A gente não teve problemas com nenhuma opinião, o negócio fluiu muito, muito bem e eu sabia disso já, porque eu confio muito no Babalu, que eu já conheci ele faz muito tempo e o Corujo, eu acho que eu conheço há mais tempo ainda, eu sabia que ambos não iam dar trabalho nenhum, ambos queriam somente a melhor coisa pro cenário. Quando a gente conversou, cara, eu só tive a certeza de que tudo isso ia acontecer da melhor maneira possível, tá? Então, assim, não tenho o que falar, realmente a conversa fluiu demais, as ideias fluíram demais e eu acho que vocês vão ficar felizes com as escolhas quando houver um anúncio oficial que se não me engano vai ser dia 19 de junho, correto o Babalu e Corujo se não me engano é isso, dia 19 de junho vai ser lançada todas as lineups do mundo inteiro. Esse vai ser o dia oficial. É o que eu espero. Eu tô ansioso também, claro que cada um tem uma opinião e a gente vai abordar isso também, claro, mais à frente aí no programa e até ainda nesse assunto da conversa e do consenso que vocês estão chegando, quais estão sendo os principais pontos que vocês estão levando em consideração pra discutir e, claro, pra escolher um jogador pra seleção? O que vocês estão buscando em cada jogador no caso pra que ele possa integrar a seleção? Eu acredito que o principal ponto, cara, pra qualquer escolha que a gente venha fazer é a dedicação e a seriedade que esse jogador trata o cenário. A gente não tem, eu acho que ninguém aqui do cenário que realmente ama tudo isso, igual eu falei no meu vídeo de divulgação sobre a Copa, por mais que isso ao longe, quando você olha de muito longe pareça só um jogo, pra muita gente isso é um trabalho muito sério e é um sonho a ser alcançado por muita gente. Então, a partir do momento que você, igual o Pox falou no começo, você entra em algo desta proporção se as pessoas selecionadas não estiverem entendendo que é realmente uma seleção que isso vai representar um cenário, um público muito forte e que ama muito tudo isso, eu acho que essa pessoa tá no lugar errado e tá fazendo algo errado. Então, eu acho que o principal ponto que eu tenho certeza que nós três, eu não vou falar pelos dois, mas pelo que eu tenho visto, eu acho que a gente concorda, eu acho que o principal ponto é olhar pra isso tudo com muita seriedade, é olhar pra isso e acreditar que isso é algo que vale a pena pro cenário brasileiro e que eles têm que levar isso numa seriedade exatamente como um trabalho, como uma paixão tudo junto e pra fazer funcionar. Então, diferente do ano passado que uma galera tava comentando que, a galera não, na verdade até o anúncio oficial tava dizendo isso, esse ano o Brasil não tá vendo a Copa do Mundo como showmatch. Isso aí, isso aí a galera pode ter certeza. Então, beleza, isso claro que, eu claro, conhecendo vocês já sabia da resposta, mas pra quem tá vendo de repente vai saber e falando, ah, você queria falar alguma coisa, Babs? Não, não, pode, pode seguir. Não, tranquilo. Pode seguir. Falando em showmatch, falando em casual, falando nisso tudo, eu vou citar nomes aqui porque acho que isso é muito público e é uma questão que todo mundo quer saber. Patriota, o que vocês acham da comunidade, alguns por brincadeira, alguns até entendendo essa diferenciação entre casual e competitivo, ficam brincando, mas muitos realmente querem que o Patriota esteja na Copa porque consideram ele um bom jogador e que eu não vou falar que não é, mas um jogador casual. Qual é a opinião de vocês a respeito disso e o Patriota vai estar na seleção ou não? Cara, eu tenho um negócio, antes da gente só começar a falar sobre isso, eu tenho um negócio para quem acompanha um pouquinho o trabalho dele, porque eu tenho um certo contato com ele, ele já fez um comunicado, vamos dizer assim, de que, até tentando botar isso na cabeça do público dele, que eu acho que é muito importante, onde ele se põe como eu não sou um jogador profissional e existem pessoas muito mais qualificadas do que eu para isso. Eu acho que isso é um ponto muito importante, tá? É um nome que está em alta, é um cara que joga extremamente bem, ele faz um trabalho absurdo para trazer o público para o Overwatch e o que eu acho mais bonito é o fato dele, não que ele tenha que fazer ou não que fazer, o canal é dele, o público é dele, mas eu achei muito legal o carinho que ele teve com o público de se expor e falar, ó galera, eu jogo, vocês gostam do que eu jogo, não foi exatamente com essas palavras, tá? Eu jogo bem, vocês gostam, a gente faz o espetáculo legal, mas aquilo lá é outro papo, aquilo lá, é igual eu falei nas minhas palavras anterior, é, é, a gente está levando isso aqui como se fosse realmente e é um trabalho e é um sonho para muita gente que vai ser realizado, então, eu fiquei muito feliz de ver o Patriota tendo essa visão também, eu achei isso muito legal. Foi muito legal a parte dele mesmo, achei bem humilde, né, por ele ter falado isso abertamente, ele inclusive até falou em uma live também, e, cara, o Patriota, ele é um bom jogador de ranked, ele mesmo sabe isso, ele joga ranked e é aquilo, e, ele tem um mérito por ter conseguido chegar onde ele está hoje, isso aí, ninguém pode tirar dele, tá? Ele é um entertainer fantástico, um entertainer fantástico, e ele está lá não é à toa, entendeu? Só que ele tem essa consciência de que isso é algo muito grandioso, é algo muito maior do que um jogador de ranked, tá? Tem muita gente que acha que, tipo assim, a pessoa top 500, a pessoa GM, cara, não tem nada a ver a ranked com o competitivo em si, tá? Tem muito mais, cara. Totalmente diferente. É totalmente diferente, não tem nada a ver, então, muitas pessoas que pedem ele, é que talvez, é, veem ele com uma visibilidade muito boa, né, afinal, é o que ele tem, ele, ele leva, é, alegria para as pessoas através dos vídeos, ele mostra o gameplay dele, que ele é um bom jogador, como eu já falei, de ranked, é, então, muitas pessoas não têm, é, o conhecimento do cenário competitivo, acha que ele, tipo, é o top notch do Overwatch, entendeu? É porque não conhece realmente o cenário competitivo, então, para quem realmente conhece o Patriota e quer que ele vá para a Copa, vocês têm que mudar um pouco a visão e ver realmente os times do competitivo, para ver o que realmente, o que é trabalho e equipe, o que é skill individual também, porque muita gente fala, tem muita gente que está pedindo BGH, leva BGH porque eles têm team play, eles têm team play, team play, mas esquece que a skill individual deles é absurda também, tá, não é só team play também não, e o que une o time... Tanto eles como a equipe, né? Não, todo mundo, é que muita gente fala, leva BGH pelo team play, o Overwatch não é só team play, é skill individual, tá, então, é a first, o RIP first, que, enfim, uma coisa muito triste dela ter saído, mas a equipe também que está há muito tempo, a BGH, e tem várias outras equipes, tá, BGH Red mesmo, que está vindo aí muito forte, cara, tem uma skill individual fantástica, não é só team play, tem comunicação, tem o psicológico, porque você está ali na Copa do Mundo, por exemplo, com 10 mil pessoas na sua frente, cara, a pessoa pode jogar muito bem em casa e lá não está preparado, então, assim, é uma coisa muito grandiosa, é muito maior do que a gente pensa que é, é muito maior do que vocês pensam que é, e, cara, é uma responsabilidade muito grande a gente saber quais pessoas escolherem, tá, qual pessoa vai formar o time, ter essa sinergia, ter esse psicológico, no momento de derrota, saber absorver a melhor situação, o que fazer para melhorar, esse time grande da gente, por quê, o que eles têm de bom que a gente não tem, você tem que ter uma cabeça muito, muito boa, para você jogar o jogo em alto nível, tá, você simplesmente tiltar no meio da ranking, de não falar mais, não se comunicar mais, simplesmente achar que já era, desistir, cara, esse não é um jogador profissional, tá, o profissional tem que ser in-game, e tem que ser um profissional off-game, isso também, é, então, profissional, cara, é uma pessoa completa, não é um jogador completo, é uma pessoa completa, então é isso que a gente quer buscar, acima de tudo, tá, total respeito ao patriota, muita gente, velho, vai no meu canal e fala, pô, aqui você é melhor que o patriota, o patriota é melhor que você, cara, não existe essa briga, não existe essa briga, tanto de pessoas que criam conteúdo, quanto de casters, muitas pessoas, os viewers, colocam duas pessoas no, no ringue, e acham que as duas vão brigar, cara, ninguém vai brigar, e aí o viewer coloca no ringue, para os outros viewers apostar, é um bagulho bizarro, isso eu acho ridículo, não existe isso, cara, todo mundo está tentando fazer o jogo crescer, todo mundo está tentando elevar a diversão para vocês, então, olha isso da melhor maneira possível, ninguém é melhor que ninguém, cara, absorva o que cada um tem de melhor, e esquece os erros, afinal, o erro todo mundo tem, o que diferencia a gente, é o que a gente tem de melhor, entendeu, então, vocês conseguem ver o que tem de melhor no patriota, o que tem de melhor em mim, o que tem de melhor nos jogadores, o que tem de melhor no babaloo, no coruja, no tonelo, em várias pessoas, então, aprendam a observar as coisas mais de longe, e não simplesmente colocar aqueles tapa, negócio de cavalo, assim, e ir para frente sempre, então, sejam conscientes acima de tudo, e olhem as coisas mais de cima, criticando o que deve ser criticado, logicamente, com inteligência, e crítica construtiva, com critério, com critério, aquelas críticas que só vão destruir, destrutiva, cara, guarda para você, você não vai ajudar ninguém, tá, se você está lá só para realmente fazer o cenário morrer, cara, vai embora, não é seu lugar, todo mundo quer ajudar o cenário a crescer, se você quer destruir, vai embora, porque você não é bem-vindo, tá bom? A gente tem que agradecer a ele também, ele é um streamer fantástico, e também traz muita visibilidade para o cenário, para o nosso cenário, tem muita gente que... É basicamente, o cara que assiste ele, quando ele for ver um jogo da seleção, vai ter mais interesse, porque sabe que o jogo é legal, ele vê o cara jogando uma ranqueada naquele nível, e aí, imaginar que isso vai ainda para um próximo nível, que foi a mensagem que ele deu, galera, vocês acham que eu jogo bem? Vocês tem que ver aqueles caras jogando, é mais ou menos isso, foi então, tipo, sério. Claro, e eu até perguntei, e realmente quis tocar nesse assunto, não por ter dúvida alguma da posição do patriota em relação ao competitivo, até como analista também do competitivo, nós quatro como analistas do competitivo, digamos, em algum momento, sabemos a diferença muito grande de um jogador de ranked, para um cara que joga no nível profissional, e que tem uma postura profissional, como o Pox bem disse, mas até para esclarecer, para todo mundo que está acompanhando, que vê isso como uma possibilidade real, eu acho interessante tocar no assunto. E aí, a gente começou a conversar, meio que por cima, a respeito do pessoal da BGH, do pessoal da Kip, etc. E um outro caso, digamos, uma outra, não diria polêmica, mas uma outra questão que está rolando na comunidade, é se o time da BGH principal, que tem aí, Lico, Moriz, Dudu, Nio, Alemão e Colero, agora mudou de nick, se esse time vai ser o time a ser levado para a Copa do Mundo. Então, eu queria saber, claro, de vocês, é uma pergunta que vocês já estavam esperando, qual a posição de vocês em relação a essa grande questão aí da BGH inteira? Eu, eu particularmente, eu acho que a galera tem que confiar em nós três, eu acho que tem que ter realmente essa parte da confiança, de que nós teremos, vamos dizer assim, a capacidade de tomar a melhor decisão, porque como o Pox falou no começo, todo o anúncio relacionado à seleção, ele deve passar primeiro para a Blizzard, a gente tem consciência do que é a BGH, a gente tem consciência do que é a Kip, a gente tem consciência do que tem de jogador bom no cenário, mas no momento, pelo menos na minha visão, eu acho que a galera tem que confiar na gente e aguardar, cara, tem muita coisa boa vindo, dia 19 já está aí, então, eu acho que é só aguardar mesmo, pelo menos na minha visão, se eles quiserem complementar. Eu acho que tanto a BGH como a Kip, se for, vai fazer um papel extraordinário, que são, tipo, não as outras, as duas equipes são as equipes que hoje no cenário estão em alta, e com certeza vão bem longe, vão bem longe, tanto se a gente mesclar uma com a outra, ou se a gente for levar uma separada, eu acho que vai dar um papel muito bom, muito bom para o Brasil. Olha o Pox, o Pox ele é maroto, o Pox ele fica, ele fica lendo o chat, ele dando risada, e do nada ele chega, conquista o coração das novinhas no chat, e vai embora, dá risada de novo. eu vou andar com ele, porque ele é demais, ele é lindo. Eu vou andar com o Pox, eu não aguento, o chat está sensacional, inclusive, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando no chat, é realmente uma honra ter vocês aí, o prestígio de vocês para o nosso trabalho é sensacional, lembrando que vocês podem mandar perguntas aí no chat, esperar depois passar, hashtag tiroboné, hashtag tiroboné, pode ser, mas mandem aí perguntas no chat também, que vocês queiram que os indicados, na verdade os nomeados, eu comentei realmente, os escolhidos, melhor dizendo, respondam em relação a qualquer coisa, espero que não trolem tanto, mas mandem aí as perguntas, eu vou escolhendo, fazendo uma seleção aqui, e é nóis. E uma coisa que eu também, acho que eu já até comentei com o Pox um pouco, mas eu acho legal tocar no assunto aqui, que é o seguinte, vocês acham que é possível haver um efeito SK Gaming com a BGH Inno? O que seria o efeito SK Gaming? Para quem não conhece o CS, quando a Cade foi lá para fora, que virou Luminosity, depois virou SK, hoje temos aí alguns, uns dois ou três times lá fora também de CS, mas principalmente a Immortals, e bem mais claro a SK, que é acompanhada pela comunidade brasileira de CS. E por que eu estou falando de CS, de um cenário de outro jogo, num programa de Overwatch? Porque o que aconteceu com a SK, é que eles ficaram muito famosos, mas o cenário brasileiro de CS, quase faliu, digamos, porque ninguém acompanhava aqui, só acompanhava lá fora, era basicamente só a SK. Vocês acham que de repente levar uma BGH inteira, ou levar um time inteiro, para deixar a questão mais ampla, pode fazer com que o cenário brasileiro, seja um pouco negligenciado, entre aspas, porque o público em si, só vai querer acompanhar o time que foi para a Copa do Mundo, e o resto não tanto? Eu acho que tem que ter uma, tem que ter um time, independente de qual seja, entendeu? Porque, se não for um para fora, não vai ninguém. Então tem que ter um time para ir primeiro. É o que aconteceu com o SK. Eu acho que não chega a virar um efeito SK, como você falou. Então, desculpa te cortar, Babalu, é porque eu acho que, eu acho que essa, essa pergunta, ela se resume num detalhe muito importante. Claro. Eu acho que o que a Blizzard, pretende fazer, e que vem migrando, e vem apontando a fazer, no cenário de Overwatch, já anularia essa possibilidade, vamos dizer assim. Né, a Overwatch League, que, né, vai vindo a passos bem curtos. Tá vindo. Quase parando. De jane, mas tá vindo. Quase Blizzard. Mas aí, do nada, vem e aí. A passos bilionários. É, a passos bilionários, tipo, caraca, velho. Porque eu vou te falar que liga, Paulo, deixa pra lá. Mas eu acho que, assim, resumindo, eu acredito que a chance de isso acontecer hoje, no Overwatch, é bem pequena, por causa da ideia que a Blizzard tem por trás do Overwatch, com essa Overwatch League, e essa coisa toda. Se não fosse isso, eu vou no pensamento do Babalu também. Eu acho que tem que acontecer algo, não pode ficar parado. Eu acho que alguma coisa tem que ser movida. É risco pra todo lado, né? Ficando ou não ficando, eu tenho sempre o risco. Pocão não quer falar nada? Tá olhando com uma cara séria? Cara, eu tô com eles. Eu acho que alguém tem que chamar a responsabilidade pra gente ter visibilidade, entendeu? Porque o Brasil, já falei, e repito, tem muitos jogadores excelentes, não só em mecânica, mas como pessoas em si, tá? Logicamente, a gente tem sempre que evoluir em vários fatores. Esse é um dos fatores. A galera tem que entender que Overwatch é muito mais do que só um jogo, é uma vida, é uma pessoa, são atitudes, etc. Mas alguém tem que lançar isso pra fora, pra atrair olhares, entendeu? Então, eu acho interessante que aconteça algo, não só com a BGH, mas que faça as atenções virarem pro Brasil, pra mostrar que realmente a gente tem muita capacidade, pra galera vir buscar talentos aqui. E independente do time que conseguir isso, hoje é a BGH, mas amanhã pode ser outro, afinal, tem muitos times capacitados, treinando muito duro pra chegar lá. isso vai acontecer, cara, e vai ser bom pro cenário inteiro, entendeu? Eu acho que todas as pessoas que estão com a gente no cenário competitivo sabem disso e torcem pra isso acontecer logo, porque todo mundo quer subir junto, sabe que a gente tem capacidade, sabe que muitas pessoas têm capacidade, e só falta isso acontecer pro cenário realmente eclodir, entendeu? É isso. Claro, foi um comentário ou dois, se eu não me engano, que eu vi. Claro que é uma minoria também, talvez uma minoria problematizadora, né? Mas, querendo ou não, discussões são pra isso, debates são pra isso, depois do surto é pra isso, e eu achei interessante tocar nisso, porque eu vi um comentário que o cara falou assim, não, porque se manda um time inteiro, talvez o pessoal possa ver, ou possa achar, muito erroneamente, inclusive, muito erroneamente, que só tem esse time no Brasil, que só existe essa galera, só essa galera joga bem, o que é muito errado, inclusive, como já foi citado, e então, por isso, né, da pergunta aí, citando esse, entre aspas, efeito SK, e, Mr. Babalu, falou que ia ser 3x0, no grupo, falou que pode cobrar ele, 3x0, pode cobrar, pode cobrar, e é o seguinte, o que vocês estão vendo no chat, o que aconteceu nesse chat, eu não vi, cadê? Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo do Babalu aí, marcando esse 3x0 aí, mas enfim, 3x0 foi o que, o que o Babalu deu, o famoso predict dele, o chutão da massa, e o grupo do Brasil, né, que já saíram os grupos, na verdade, o grupo do Brasil, que é, Estados Unidos, Taipé chinesa, que seria Taiwan, mas eles usam Taipé chinesa, pra competições esportivas, porque tem alguns, algumas outras regioenzinhas pequenininhas, que entram também, e Nova Zelândia, é um grupo bom, dá pra passar, qual que vocês acham que, aliás, tem algum time que vocês acham, que pode surpreender, como que tá a expectativa aí, fora do Babalu, que já falou que vai ser 3x0. Eu acho que o Babalu, e o Coruja aí, vão tancar essa de boa, principalmente o Babalu, que tá super ligado aí, por já ter jogado com a BGH, fora do Brasil. Eu quero muito que a gente pegue, um time inferior, pra gente poder ganhar, daquele ânimo no time, e pegar o Estados Unidos segundo, entendeu? e pegar o Estados Unidos segundo. Porque o nosso grupo... eu acho que, pode falar, seria os Estados Unidos, né, cara? Os Estados Unidos, sim, o nosso grupo, é, os Estados Unidos, sim, seria o time mais difícil, então, é o que eu sempre conversei, com os meninos aí. Se a gente ganhar dos Estados Unidos, tá safe, tá muito safe, pra gente poder passar. Então, eu quero primeiro um grupo, eu quero primeiro um jogo mais fácil, pra gente ganhar, pra galera sentir como que é, o ambiente, entendeu? Tem muitos jogadores que vão, que já são, já jogaram em presenciais, então já sabem como que funciona, mas lá, é diferente. Muita câmera, espaço gigante, jogando em outro lugar, entendeu? Montecrista na sua frente. Então, eu quero que um jogo fácil, é, eu quero um jogo fácil no começo, um jogo mais pegada no segundo, pra gente mostrar, por que a gente veio, a nossa força do nosso time, e no terceiro, dar um atropelo. É, eu, eu, eu penso que, que, a gente tá num grupo bem bacana, podia ser bem pior. É, o nosso grupo tá bom. Eu acho que a gente tá num grupo bacana, e eu, ano passado era Suécia, Canadá, e, quem mais? Tá bom já. Tá bom já. Tá bom já. Aí deu. Aí deu. Podia botar Finlândia, assim, também, logo. Eu tava falando pros meninos, eu tenho dó dos irmãos, tenho muito dó deles. Ah, a gente vai falar, vamos falar deles. Eles pegaram, pegaram os grupos meio complicados. E também a gente tem aquele, aquele fator que, igual comentaram também, que a França já declarou quem vai levar, a gente tem um fator de que a gente não tem ideia de quem vai. Às vezes a gente pode ser surpreendido, não vai um ou vai outro, eu acho que, que essa pergunta, ela é melhor respondida depois do dia 19. Claro. Quando a gente tiver a ideia, de quem realmente foi convocado, de quem aceitou participar, porque tem esse lado ainda, o jogador pode negar, pode falar que não quer. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Mas eu concordo com o Bavulu, eu acho que os Estados Unidos seria o principal desafio e seria muito legal a gente não pegar ele de primeira. Bom, rapidão, como vocês disseram, ainda não tem os times, mas até pra, pra dar um arzinho de predict aí, aquele predict bem no cego, aquele tiro bem no cego mesmo. Passou o link pra vocês, se eu não me engano, dos grupos, mas eu vou falando, vocês acompanham também. Eu queria saber rapidinho, jogo rápido mesmo, de cada um, os dois que vão passar, de cada grupo. Primeiro grupo, China, Hong Kong, Noruega e Romênia. Babalu, quem passa? China? São dois. É China, Hong Kong, Noruega e Romênia. Ó Deus. Ai, complicou, velho. Chuta aí, vai ficar gravado, se errar também, não é só... É, China e Noruega. É que assim, tem muito time do cenário que realmente a gente não conhece, entendeu? Alguns já são carteiras, carteirinha aí, que sempre tá no competitivo, jogando campeonatos, outros realmente, a gente não sabe o que esperar. Ah, é o que eu falei, tiro no cego, Corujão. Sim. China e Noruega? Eu iria no fator, não, eu iria no fator asiático, China e Hong Kong. Olha aí, puxando a sardinha pros homens. Pox, China e quem? China e quem, né? Nem tá influenciando, não. China e quem? Caramba, sacanagem. Aí no B você fala, France e quem? Eu tô tentando abrir aqui pra ver os times. Ó os times. Ah, meu Deus. Tá na live lá, pô. Tá na live lá. Vamos ver, manda aí, o Pox. China e Hong Kong mesmo? Você não falou, pô. Ah, você já falou. Onde falei? Depois, França, Dinamarca, Tailândia e Argentina. Os irmãos passam ou não? Não. Sinto muito, mas não. Sinto muito, os irmãos, mas esse grupo tá complicado pra eles. Tá bem complicado. Cadê? Diga. Pode falar, pode falar. A França, não tem nem o que falar, né? A França nesse grupo vai ser 3x0 de boa. Bom, Suécia, Austrália, Itália e Portugal. Quem passa? Vamos na Suécia e... Suécia e Austrália, porque tem um time... Na Austrália tem um time muito bom, que tem... que eles jogam no campeonato regionais dele e eu acompanho na Gozo Gamer e eles sempre estão ganhando. Nunca jogaram no campeonato tipo, fora, pegando outros países NA, mas lá, no país deles, eles têm um time muito bom. Acredito que eles levem o time deles todos. Não sei te dizer. É a BGH da Austrália? É isso? É... Mais ou menos. Pode crer. Mais ou menos. Finlândia, Japão, Espanha e Vietnã. Pocão, quem passa? Vixe, tanca aí, Babs. Isso aí é pesado, velho. Mas vocês estão me colocando Finlândia e Japão. É quem que passa? É Finlândia e quem? Ó, Espanha no passado foi bem. Um resumindo as perguntas, é Finlândia e quem que passa? É. Aí eu quero ver. Finlândia e Japão, sei lá, Finlândia e Japão. Ou Babs, eu sempre digo o fator asiático, cara. Fator asiático. Então, é, eu não sei, pode ser Finlândia e Japão ou o Finlândia e Espanha, não sei, é meio complicado. Se for o Harry Hook, leva todo mundo sozinho, capa. Leva. Coreia, Países Baixos, Polônia e Áustria. Coreia e quem? A Coreia não passa não, com certeza. Coreia será, cara? Coreia e quem? Coreia será? Ó, eu vou em Coreia e Áustria. Coreia e Áustria pra dar um grauzinho. Pode ser. Vamos ver. Canadá, Rússia, Singapura e Turquia. Canadá e Rússia, né? Acho que... Canadá... Acho que esse aí tá até bem definido, né? É, tipo, já tá na ordem. Não, na ordem não, acho que a Rússia fica em primeiro ainda. Não, o Canadá tá bem. A Rússia tá em segundo ali. Não, a ordem é sacanagem. Grupo G, Estados Unidos, Saipé, Chinês, Brasil e Nova Zelândia. Brasil passa em primeiro e depois passa quem? Estados Unidos, né? Não tem jeito não, né? Estados Unidos. Estados Unidos. O Taiwan tem que, né, sabe? Não pode menosprezar não. Taiwan pode vir forte. Asiático, o cara tem skill grátis, né, velho? O Mick, o Mick era, né? O Mick e o Oputo eram de Itaíba. Não era? No ano passado? Sim. O Mick e o... É, acho que é eles mesmo. Que foi o... A galera americana tá meio triste com os especialistas lá. A gente não sabe o que vai rolar. Então, depois do dia 19 a gente vai saber melhor. Mas Brasil 3-0 isso aí com certeza, né, Babalu? Querendo ou não, o Estados Unidos tem uma credência, né, cara? Não tem o que discutir. O Estados Unidos, ele tem um público de esporte, ele tem profissionais de esporte muito qualificados. A gente pode esperar alguma coisa deles. Eu acho muito difícil não ter nada. Então, eu apostaria... O que a galera mais esperava não foi, né? É. É, a galera... Eu posso dizer que... Eu posso dizer que a galera dos Estados Unidos não gostou muito de cair com a gente no grupo, não. Ô, louco! Ô, louco! Esse é bom, velho! Esse é bom! Isso eles não gostaram muito, não. Já dá um quadro psicológico daquela balada. Não gostaram muito de cair com a gente, não. Mas... Vai cair com nós, rapaz? Fairplay de BR é a dive, tio. Vem de louco, não. Cadê? Grupo H, Reino Unido, Alemanha, Israel e Bélgica. Alemanha e quem? Bélgica. Bélgica? Reino Unido? Não sei. Acho que fica entre... Vamos colocar... É. Eu chutaria Reino Unido. É, Reino Unido... Eu vou botar em King's Row ali, ó. Então tá bom. Então a gente mantém a sua volta. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, guys. Indo agora pra parte... Acho que a parte mais importante também. Perguntas da... Ah, é verdade. O Mickey é da Tailândia. Verdade, ô, Kemp. Muito obrigado. Não é Taiwan. É parecido, mas não é a mesma coisa. E bora então pra pergunta do pessoal. Agradecer o Anderson da Kenobi, que me hosteou. Muito obrigado. Até fez o somzinho na live. E galera, se vocês tiverem perguntas, mandem no chat aqui da Twitch mesmo. Não tem problema. Eu postei isso aqui antes pra galera nos grupos e tal. Pra ver se tinha alguma pergunta. Alguns mandaram, mas postem perguntas aqui no chat do Twitch mesmo. Que os especialistas escolhidos, né? O comitê irão respondê-los. Beleza? Bora então pra primeira pergunta, que foi do João Vitor lá no grupo. Ele falou assim. Uma pergunta pro Coruja. No vídeo que ele diz... Que ele diz melhores jogadores do Brasil, visivelmente puxou o saco da equipe. Isso não atrapalharia em sua decisão por ser um campeonato sério e que deve haver certa imparcialidade na escolha dos players? E antes de você responder, Coruja, lembrando que eu só tô lendo, né? Vamos pra um breve intervalo. Para, 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 não. Mas antes de você responder, eu quero deixar claro que se algum escolhido ou comitê se sentir, sei lá, desconfortável em responder alguma pergunta, tem o direito, claro, de pular. É tipo o show do milhão. Mas enfim, manda lá, Coruja. Eu acho que eu faço questão de responder essa pergunta porque eu tenho algum ponto de vista sobre isso. E eu já debati isso com o Pox, já debati isso com o Babalu, já debati isso com várias pessoas. Eu acho que eu tenho uma visão bem clara sobre isso. E a primeira coisa que eu vou falar pra galera que vê esse vídeo e fica todo doído ou cheio de preocupação é... Uma analogia bem besta. O time que ganha a Copa, o Campeonato Brasileiro, quando você vai ver os melhores do Campeonato Brasileiro, nem sempre, ou grande parte das vezes, a seleção do Campeonato Brasileiro não condiz com o time que ganhou o Brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no começo do vídeo eu falo que aqueles critérios são baseados no que eu penso, no que eu acho e no que eu entendo do cenário competitivo, ou do que eu gosto de ver no cenário competitivo, ou dos jogadores que eu acompanho. Comparando com a Copa do Mundo, os critérios não são meus, os critérios são nossos, é meu, do Babalu e do Pox. Então não é uma decisão minha. Como a gente até brincou conversando internamente, é 33%. Você não é dono de nada e acho que até o interesse da Blizzard de ser um trio é esse. Então eu acredito que aquele vídeo, cara... E até um fato engraçado daquele vídeo, que quando eu finalizei o vídeo, o honorato ele era da First. E aí no dia que eu ia lançar o vídeo, porque eu tava já, obviamente, como eu já tinha recebido o e-mail da Copa do Mundo, eu falei, eu não sou criança, imagino que vocês que trabalham com geração de conteúdo, não vão soltar o vídeo até realmente chegar perto da Copa do Mundo. Tanto que a parte que eu falo da Copa do Mundo eu inseri depois junto da parte que eu inseri do honorato, que eu tive que mudar porque ele não era mais da First e estava na equipe. E aí, pra finalizar, não, não influencia em nada nas minhas decisões, até porque eu não tomo nenhuma decisão sozinho. E segundo ponto é que aquelas escolhas foram feitas por mim, sabe? Tipo, quando você tá em casa e seu primo te pergunta, ah, quais são os melhores jogadores do Brasil? E aí ele fala, 11 jogadores e nenhum daqueles 11 estão na seleção. Ou todos aqueles 11 estão na seleção. Então é um critério pessoal. Eu acompanho vários deles desde o começo, eu levei vários critérios em consideração, e eu até comento algum deles no começo. E eu vou te falar, vou deixar aí no ar, mas somente um jogador daquela lista não deveria estar nela. Depois que eu analisei os meus critérios, eu vi que eu errei em alguma coisa. Um somente, porque o fator principal era de o jogador ser um jogador mais completo, com um a mais, não dominar só um ou dois heróis, mas ele ter um a mais, ele ser um jogador mais completo. E ele era baseado em fator individual e não de sinergia. Que hoje eu acredito que nós temos times muito incríveis por sinergia, por capacidade de se recuperar, por capacidade de analisar a situação do jogo e se sobressair. Não porque um ou outro ali é o melhor do mundo. Então, aquele vídeo foi baseado em critérios pessoais, e eu acho que realmente... Quando eu lancei aquele vídeo, eu tinha certeza do que iria acontecer. Falou em nome. E eu precisava. Falou em nome e já era. Só que o pessoal do canal pediu. É um dos vídeos que mais bombou no canal. Eu consegui divulgar vários jogadores competitivos que eu queria. Alguns, infelizmente, eu não consegui colocar analista. Aquilo era um top 10, que virou top 8, por alguns problemas que eu tive no caminho. E é isso aí, cara. Futuramente isso pode mudar. Posso fazer quais são os melhores jogadores do Brasil em 2018. E aí, eu posso usar outro critério. Eu posso ir, de repente, como o Pox falou no começo, eu posso ir lá no Discord do competitivo e fazer uma votação para deixar o público votar. Mas ali o critério era o que o Coruja achava, e o Coruja achava aquilo. Então, não tem muito o que discutir. Respondido, respondido. Cadê aqui? O Spectre, lá no Discord, perdão, do Discord competitivo, falou assim. Pergunta para o Babalu, se caso ele não pudesse levar nenhum jogador das BGHs, quais outros ele levaria para a Copa 3 no mínimo e por quê? Vamos lá. Hoje... Vamos lá. É nomes, né? Olha os nomes. A pergunta diz... Eu, 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 aqui, ó. Entendeu? Eu tô aqui na minha, aqui, ó. Eu tô lendo. Eu vou colocar na série justa. Aprendi a ler na primeira série, tô lendo aqui, ó. É, é assim. É inevitável que a Kip tem muitos jogadores excelentes. A First também, muitos jogadores excelentes. Se eu não pudesse levar um time fixo, por exemplo, a BGH, assim, eu ia mesclar, ia pegar os melhores de cada role. Ia mesclar entre Kip, First, Dogman também, que tá no cenário. A BGH, a Red, tem muito jogador bom. Aí, muito jogador bom. Muito jogador bom. Tem o Azar, tem o Nitro. Tem vários hoje no cenário. Tem muitos. E o meu time, que hoje é BGH. Eu não vou dar nomes, porque eu acho que não é legal. Você já aprendeu com coruja que isso não é legal? Não, mas nem a questão. É que, assim, nem a questão de dar nome. Eu acho que não é legal, entendeu? Não é legal. Se eu falar que um é melhor que o outro, o outro pode ficar chateado. Eu acho que eu não tô aqui pra julgar a skill de ninguém. Eu tô aqui pra formar uma equipe com meus amigos e saber qual é a melhor pra gente poder levar e mostrar que o cenário brasileiro tem o potencial e chegar longe, entendeu? É isso. Eu não vou dar nomes. Sinto muito. E ó mão, hein? E ó mão esse babaluma. Sem nomes, por enquanto. Cadê? Foi até uma brincadeira que eu falei quando comentaram sobre isso. Por hoje? A gente tem, sei lá, 20... É igual o pessoal falando assim, ah, esse top 10 seu, esse top 8 seu. Cara, eu poderia fazer um top 20 de jogadores incríveis que o Brasil tem. Ó, eu posso falar pra vocês que quando o Kurok fez esse top, ele veio me consultar. Veio conversar comigo e tal. E assim, se a gente for colocar hoje no cenário um top 10, um top 8, a gente vai ter que colocar muito players. A gente vai ter que colocar Kurok, Wings, Kyo, Fast, New, entendeu? Então assim, isso foi a pergunta. Isso levando o critério de que o cara teria que estar num time e ativo no competitivo. Porque a gente tem inúmeros jogadores incríveis no cenário brasileiro que só jogam de vez em quando em mix ou em treinos pra ajudar o competitivo e que tem um nível absurdo, cara. Então, é igual o Pox falou no começo da transmissão, a galera tem que parar com esse lance de ah, no Brasil, lá fora é muito melhor do que no Brasil, lá fora tem muito jogador melhor do que no Brasil. Cara, o Brasil tem jogadores absurdos. E aí, uma outra coisa só pra finalizar aquilo que eu lembrei agora que me falaram em live eu ri demais quando falaram assim ah, o pessoal fica reclamando do top 8 que o Coru já fez porque tem jogadores melhores. Então, você quer dizer que aqueles 8 que eu coloquei todos eles são ruins e tem outros 8 melhores, sacou? Não tem como fazer isso, sacou? Não tem. São vários jogadores bons e ali, aqueles ali se encaixaram em alguns critérios que eu criei na minha cabeça retardada, louca e botei ali. Não, é que a galera a galera confunde demais. Tipo, o vídeo que você fez é mostrando a sua opinião com skill individual e depois só porque você vai escolher um time pra Copa eles acham que vai ser a mesma coisa, galera. Você tem que ver que lá foi skill individual ele deu a opinião dele de skill individual. Aqui a gente não tá buscando isso é totalmente diferente. Não é porque o Coru já colocou 8 jogadores lá que os 6 daqueles 8 vai estar aqui, velho. Você tem que entender que a criação de conteúdo é totalmente diferente de quando você vai trabalhar de uma maneira profissional. O Pox entende melhor do que ninguém, cara. Você criar conteúdo você tem que criar conteúdo pra um público. Aquele público quer algo. Você vai dar algo pra aquele público em cima das suas referências em cima do que você tem nas mãos. Você não tem como tirar algo da cartola que nunca existiu que você não tem noção. Você vai tirar dentro de uma base. Eu pensei em vários jogadores que eu acompanhei e que eu vejo a habilidade com determinada função ou em qualidade de play, ponto. Então é uma geração de conteúdo. Aqui a gente tá falando de algo muito mais profissional já é algo muito mais intenso e de coração muito mais e extremamente superior àquele vídeo que eu fiz. Vai além, muito além daquilo ali. Então, sério. Sério, galera. Ignora aquele vídeo. É muito pra pouco. Foi muito pra pouco. Eu também concordo. É muito... Muito... Pra muito pouco. Pode querer. Bom, bora pra próxima, então. O grande feculiares ou fetolinhaça também. Cada um chama de um jeito. Feto. É o fetolinhaça. É o fetolinhaça. Falei feto, né? Que horrível. Nojento. Famoso linhaça. Mandando aqui, ó. Tirando o Brasil que todos sabemos que vai chocar os gringos. Que seleções vocês acreditam que vão vir fortes? Entre parênteses, principalmente as que vocês acreditam que vão surpreender todo mundo. Surpreender, cara. É. Tem a... Coreia, a França. Mas aí não seria surpresa, né? A gente já meio que espera, né? É, surpresa, eu acho que esses não são bons nomes, porque esses aí a gente espera boas coisas já. É, bastante até, né? São times que a gente visualiza numa... numa... numa final, né? Tipo, numa... numa semifinal e tal. É complicado. Agora, surpresa, cara. Eu dei um time que eu acho que vai surpreender, já que tá tendo uma treta lá, é os Estados Unidos. Ah, Estados Unidos caiu aí na surpresa? Olha aí, hein? Eu espero. Olha aí. Eu espero que não. A Blank também, a gente não sabe como ele vai... o time vai lidar, né? Da Austrália, no caso, com a pressão do Mundial. Afinal, eles são... eles são pessoas que jogaram ali somente no cantinho deles. Foi o que eu falei. Eles surpreenderam muito lá, então vamos ver se eles vão surpreender o mundo do jeito que eles conseguem fazer. Qual a experiência que eles têm isso fora, né? Cara, eu acho que, sinceramente, até trazendo um pouco do ano passado hoje... Eu sei que a gente quer esquecer do ano passado, mas enfim... Times que eles surpreenderam no ano passado, a Thailand surpreendeu, tanto é que o Mickey foi contratado pela Enviance depois. A Rússia surpreendeu pra mim porque o Shadow Burn fez um trabalho sensacional e a galera foi atrás. Então... Eu não tô falando merda, né? Tá certo. Não, não. Tá certo. E... Qual que foi o outro... Nossa, eu tinha esquecido do Shadow Burn. Verdade. E eu acho que, sinceramente, eu acho que no passado a Coreia surpreendeu na minha visão. Porque tinha ainda uma dúvida da galera. Tipo, bom, os caras são bons? São bons, mas é até que ponto, entendeu? E beleza. Ah, eu não sei. O nível daquele... É, os caras dando full roll de Symmetra Junk Ratch ninguém esperava, né, galera? Os caras estavam em outro... Não, os caras usando umas comps que, porra, a gente nunca imaginava que funcionaria. Os caras atropelaram. Então, tipo... Foi a primeira vez que eu vi uma nanossimetra, cara. Eu fiquei chocado. Eu tava narrando, eu acho. Eu não tava narrando. Eu não acho que eu não tava narrando, não. Mas foi meio bizarro. Enfim, última pergunta antes do encerramento. O Andinho Silva 90 mandou aqui, ó. Vocês vão escolher os jogadores separando os melhores de cada classe? Exemplo, Honorato Dizaria. Já foi meio que respondido, né, em geral aí, pelo programa inteiro. Mas agora, pra quem chegou no fim, resumindo, como que vai ser isso aí? Vai ser pro roll? Enfim, repete aí. Fala aí, Pox. Eu quero ouvir sua voz, velho. Sua voz é mó legal. Nossa, eu vou falar com sua voz assim, ó. Respira e o diafrague. Eu acho que skill individual é muito importante, tá? Como eu já falei, muita gente acha que pô, leva a BGH inteira porque tem team play, leva a equipe inteira porque tem team play. Team play é muito importante, mas a gente tem exemplos de times que ficaram muito tempo juntos e não conseguiram bater um time que tava lá há um bom tempo, tava no topo faz tempo, tá? Então, isso quer dizer que team play é muito importante, mas skin individual também é importante, tá? Mas a gente não pode também só ficar olhando pra skin individual sem olhar pra pessoa em si, pro jogador em si. Não pra aquela pessoa só dentro do Overwatch, mas aquela pessoa como um líder, aquela pessoa como alguém de um time que vai representar, vai vestir a camisa da seleção. Aquela pessoa que sabe jogar em grupo, sabe aceitar as diferenças, sabe ouvir call, sabe respeitar as coisas que outras pessoas vão passar, que saiba conversar, que, entendeu? São muitas qualidades dentro de uma pessoa só, mas a galera tem que ter uma visão mais abrangente da coisa, porque não é só gameplay, não é aquela pessoa que se destaca em um jogo porque matou 3, 4, que é a pessoa certa. Muitas vezes, ele é muito bom jogando, mas como um companheiro de equipe, talvez ele não seja tão bom, talvez ele não consiga unir o time no momento que mais precise, talvez se ele tilt, ele consegue tiltar o time inteiro também e o time não vai pra frente, talvez a pessoa só destaque em momentos bons do time na hora que é pra você unir as pessoas e falar galera, o que tá acontecendo? Vamos ver o que tá acontecendo aqui, entendeu? Talvez essa pessoa não é a pessoa certa. Então assim, a responsabilidade é muito grande que a gente tem, mas a gente por conviver com a galera do competitivo, por conhecer pessoalmente cada um, não só dentro do game, mas fora do game, afinal a gente tá no Discord lá o dia inteiro, a gente tá com todas as pessoas lá, os pro players, então a gente tem esse feeling, a gente consegue identificar as pessoas certas e o que a gente vai fazer é o mais certo possível, escolher a seleção que vai representar o Brasil da melhor maneira possível e independente do que acontecer, pode ter certeza e confiança na gente e no time que a gente vai fazer o possível pra deixar o Brasil muito contente pela sua representatividade, tá? Então assim, a galera vai vestir a camisa do Brasil e eu quero que vocês que estão assistindo vistam a camisa com a gente, que dêem apoio até a última hora porque a gente vai tá fazendo o melhor possível, tá? Então independente de quem for, se vai analisar por role, isso aí é uma conversa que a gente vai ter, mas o que vai importar é no dia 19 a line-up completa, aquele time que vai vestir a camisa do Brasil e que eles vão treinar até o último momento pra que eles façam, que representem o Brasil da melhor maneira possível, tá? Então pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo e vai ser um ano muito bom pro competitivo nacional porque independente do que acontecer, o competitivo nacional tem que crescer, e a gente vai fazer o possível pra isso acontecer, tá? Então a gente vai levar isso pra comunidade, vai levar pro Facebook que tem muita gente, vai levar pras pessoas que não tem uma visibilidade, que não tem uma visão tão boa do competitivo, tem muitas pessoas que não conhecem, entendeu? As pessoas muitas vezes, a galera do competitivo às vezes fica brava, pô, ela tá pedindo pra levar o patriota e tal, mas assim, a pergunta que se faz é essa galera conhece o senhor do competitivo? Entendeu? Porque assim, não tem como você falar assim, ó, poxa, aquela pessoa joga bem se essa pessoa também não se mostra, se essa pessoa não se elevou, não tem um contato com a comunidade, pra todo mundo ter uma visibilidade, tem que ser mostrado, não adianta uma pessoa ser muito bom dentro do quarto dele, então a gente vai fazer isso, a gente vai, além de levar o pessoal do time, a gente vai levar todo o cenário, afinal todo mundo que quer viver disso merece ser mostrado pro mundo, e a gente, com essa representatividade do Brasil, a gente vai querer mostrar todo o cenário pra esse Brasil e também pro mundo e mostrar que a gente é muito forte, tá? Sensacional, muito obrigado mais uma vez pelas palavras, Pox, sabia que poderia contar com o seu boné e seu chiclete? No bom sentido, é claro. Mas é isso, cara, eu, claro que, não estou dentro do comitê propriamente dito, mas concordo plenamente com o que foi dito, e com certeza, espero e acredito plenamente que o Brasil vai estar lá fazendo um ótimo papel, espero que esteja comentando os Jogos do Brasil também, vai Brasil, me ajuda, porque, sei lá, cara, sabe como é que é a questão de casting, é um negócio muito bom, muito legal, a experiência de estar ali ao vivo, na mesma pegada e na mesma emoção de todo mundo que está acompanhando e passar essa emoção também é uma experiência muito legal, então com certeza veremos o Brasil aí levando o melhor aí para o nosso país e dando uma surra nos Estados Unidos, no bom sentido, é claro. Babs, manda aí mensagem final, encerramento, manda um beijo para o seu público, um abraço para a sua crush, fala aí o que você quiser falar, esse espaço é seu. Primeiro eu quero apresentar o Discord para quem não conhece e quer virar um competidor ou um pro player, entra lá, faz seu time, entendeu? Porque a comunidade hoje está carente de time, não tem poucos, tem oito times hoje, mas poderia ter muito mais para ter muito mais campeonato, tá? Eu quero agradecer a oportunidade sua, estou um pouco com minha voz meio zoada, fiquei com febre hoje e quero falar que sabadão agora, vou fazer um merchan aqui, tá? Vamos fazer, a vontade. Agora vai estar eu, o Lico, o Li e o Alemão na FENAC do Morumbi, lá no estandezinho da Zotac, a gente vai estar jogando, a galera que quiser colar lá, tirar uma foto, conversar com a gente ou mesmo jogar contra o Lico ou o Alemão, vai estar lá. Legal. E dia 26 também, que já foi anunciado, 28, aí vai estar todo mundo, aí vai estar o Coruja, vai estar, até você acho que vai também, né V7? Eu não sou o V7 não. Falta, falta uns 60 quilos para eu chegar no V7 aí, no mínimo, no mínimo. É parecido, não pega nada. Eu vou, eu vou, se meu busão chegar, eu vou. É lá na Saga, né? Lá na Saga Santo Amaro. É um evento gigantesco. Vão, se for São Paulo, vai. Por favor. Vou colocar o link no chat. Se for São Paulo, não, pega ônibus de outra cidade e vai, porque o evento vai valer muito a pena. Vai estar todo mundo do lado, competitivo. Você vai se arrepender se você não for, tá? Então, cara, cola lá, chama os seus amigos, vai todo mundo para lá, tá? Porque o espaço lá, ele é grande, mas com certeza o Overwatch tem muitos fãs, e se você não garantir a sua vaga, você pode ficar de fora. Então, já se apresse, chama a galera que você quer ir e garanta a sua vaga lá, porque talvez você possa arrepender depois de ver tudo o que vai acontecer lá. Então, eu conto com você, eu vou estar lá também, é uma boa oportunidade para a gente se conhecer, a gente conversar, a galera também, o Alemão e o Lico da BGH vai estar lá, o Babalu vai estar lá, mas tem muita gente lá, o próprio Coruja vai vir para cá também, então vai ser um dia muito feliz, eu espero todos vocês lá. Sensacional. Só finalizar, agradeço outra vez aí, pode confiar na gente, que esses 3x0 vai sair, a gente vai longe, muito longe nessa Copa do Mundo, e vocês vão ver, pode confiar aí. Babi, só para completar, perguntando aqui, o Ircha perguntou o horário que vocês vão nesse final de semana, lá na Fineric. Fineric não, Fineric é o time. Nas 16, nas 19, tá? A gente vai estar lá. Sensacional. Só colar lá, dá para até bater um, dá para até jogar com a gente, a gente vai estar lá, trocando ideia com a galera. Da hora, da hora. Coruja, manda a sua, manda o salve. Então galera, obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre a Copa do Mundo, a galera tem me questionado bastante lá na live, mas eu segurei até a live do Tonelo aí para a gente poder trocar essa ideia. Obrigado pela oportunidade, Tonelo, de falar sobre alguns assuntos que foram muito pertinentes. E acho que o recado que eu deixo para a galera aí é abraça a causa, faça parte disso, não é algo exclusivo dos jogadores que serão selecionados, não é algo exclusivo de nós três, isso é muito maior do que só a gente, isso envolve todo o cenário, isso envolve o público casual, isso envolve os jogadores que acreditam no cenário. Então eu acho que a galera só tem que abraçar, só abraça, vai junto, porque no final, se tiver que dar certo, vai dar certo para todo mundo, e vamos juntos. Isso aí. Sensacional. Pocão, presidente brasileiro, 2000 e quanto você vai candidatar? Eu voto no Pocão. 2022, estamos aí, sem boné agora. sem boné agora. Não pode usar boné no Planalto. Não pode. Não pode, cara, estou cultivando meu cabelo aí, no meu bairro me chamam de Rapunzel, para quem não sabe, então fica aí, mas eu agradeço, eu já falei muito hoje, toda vez que alguém me dá a oportunidade de falar, eu falo muito, então não vou me estender tanto, eu só peço apoio de todos vocês, para a seleção, e apoio de vocês também, no evento que vai ter esse final de semana, lá com a BGH do Babalu, e também no dia 28, eu espero por vocês lá, vai ser uma festa muito legal, e esse ano no geral vai ser uma festa muito legal, afinal, temos aí uma grande oportunidade, de mostrar o cenário competitivo para o mundo, e para vocês também, para os brasileiros que ainda não conhecem, então, fiquem conosco até o final, e confiem, porque vai dar muito bom. Sensacional, e agora a última pergunta, afinal, antes do encerramento, encerramento mesmo, é o seguinte, e a seleção sai quando mesmo? Os nomes? 19 de junho, é o almoço de todas as lineups, do mundo inteiro. Tá aí, então quem está perguntando no chat, acho que eu vi várias perguntinhas passando, e etc, se você quiser saber dia 19, fica aí esperto, porque daqui a pouco já tem um anúncio oficial, e galera, é isso, de novo, muito obrigado, aos três escolhidos aqui do comitê, que claro, disponibilizaram um pouco do seu tempo, para estar hoje aqui, trocando essa ideia, em especial, eu diria, para o Babalu, que está quase morrendo, o garoto vai sair daqui, vai tomar um Bezetacil de novo lá, para ver se se cura, para a recuperação, para o Babs. Exatamente, dorme aí, para ver se você consegue ficar vivo, até a Copa do Mundo, por favor, se você não for, me chama, eu vou, fico feliz, nem que a mão de cadeira de moda, pode ficar sossegado, é um alemão, pode crer, mas enfim, muito obrigado a vocês que participaram, muito obrigado ao pessoal do chat também, que mandou perguntas, que acompanhou, que mandou meme, que clipou, sei lá o que vocês fizeram, vou dar uma olhada agora, é isso, posso só mandar um beijo, claro, muitos beijos, nós vamos matar, muitos beijos, quero mandar um beijo para o meu time aí, porque se eu não falar, porque depois que eu entrar no TES, eles vão me matar, meu time que eu amo de coração, e para a galera que está lá, sempre com a gente, com o menino Hulk, com esses aí, é isso aí, com esses aí, com essa laia aí, não é lá, não fala assim, estou brincando, mas enfim, é isso, para achar claro o nosso trabalho, tem aqui embaixo, os links de Twitter também, se você procurar em qualquer rede social, por Coruja, por Babalu, por Baba, um U na verdade, e por Pox, você vai encontrar, por Tonelo também, dá um salve lá, porque o prestígio, os likes, as forças, os shares, o follow de vocês, é importante, para que a gente consiga, nos manter aí, nesse trabalho, enfim, com o Overwatch, como figura pública, como analista, como criador de conteúdo, principalmente, que eu diria aí, que é a função principal, de todos nós, e é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez, abraço para o Milt também, que estava no chat, abraço para todo mundo, que estava no chat, é nóis, vamos Brasil, falou e falou!